MENTE PODEROSA 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 DEV cosa MENTE PODEROSA MENTE PODEROSA Exaustivamente essas ideias, dando origem aos pensamentos negativos Através da observação e do auto-questionamento Você conseguirá eliminar esses pensamentos que estejam te limitando E te impedindo de crescer e de se desenvolver Altere a forma como você já parou para pensar Que uma simples alteração nos seus pensamentos Pode te levar a ser uma pessoa mais positiva Após se tornar consciente em relação ao que pensa Também poderá mudar padrões na sua mente Ao invés de pensar que está perdendo muito tempo esperando numa fila do banco Para ser atendido ou em qualquer outro lugar Encontre algo para preencher este momento de forma produtiva Como ler um livro, ouvir a sua música preferida nos fones de ouvido Ou até mesmo puxar a conversa com quem está na fila Esperando junto com você Assim, o tempo que seria visto como perda Passa a ser um momento de ganho Recuse o papel de vítima Os pensamentos negativos levam o indivíduo a acreditar Que é vítima de tudo o que lhes acontece E por isso, nada pode fazer para mudar A verdade é que cada um de nós tem um grande poder de mudança e transformação E é necessário adquirir a consciência da responsabilidade para que ele seja despertado Se a sua carreira profissional não decola Pense em quais são as suas atitudes que te levaram a este lugar Assim, poderá descobrir o que pode mudar em seu comportamento para conseguir a transformação que deseja Note que a ideia é se responsabilizar e não se culpar Pois a responsabilidade leva à ação E a culpa à estagnação Olha só que frase interessante Note que a ideia é de se responsabilizar pelas coisas que aconteceram em nossas vidas E não de se culpar Pois a responsabilidade leva à ação A uma mudança de conduta Já a culpa leva à estagnação A paralisação Aceite a sua condição de aprendiz Todos os seres humanos são eternos aprendizes na arte de viver Nesse sentido, desperdiçar tempo e energia se culpando por ter falhado é uma grande perda de tempo A ideia não é que os erros sejam banalizados Afinal, é fundamental que busque sempre dar o seu melhor em tudo o que fizer Contudo, se algo sair diferente do esperado, aproveite para aprender e evoluir Se alguma ação sua prejudicar alguém, peça desculpas sinceras E faça o possível para reverter a situação E lembre-se também de se perdoar O auto-perdão é essencial para evitar a auto-sabotagem, meus amigos Sorria mais Um ato simples como sorrir é capaz de promover grandes transformações Tanto internas quanto externas Adotar o hábito de sorrir mais irá contribuir para que os seus pensamentos sejam mais positivos E além disso, fará com que as outras pessoas passem a sorrir mais para você Melhorando suas relações sociais Sorrisos fazem bem para a saúde e principalmente para a alma Como disse o grande poeta Mário Quintana O sorriso nada custa Enriquece os receptores sem empobrecer os doadores Então, vamos lá, vamos praticar o sorriso Envolva-se com pessoas positivas Ah, esse eu adoro Lembre-se daquele ditado que os nossos pais costumavam dizer Aos filhos, quando o assunto eram as amizades Diga-me com quem andas, que te direis quem és Eles tinham toda a razão Pois, mesmo sem querer, somos influenciados por aqueles com os quais convivemos Desta forma, quanto mais se envolver com pessoas positivas Mais irá se influenciar por esta energia extraordinária Ao contrário do que muitos acreditam Os otimistas não são indivíduos sonhadores Que vivem de ilusões Mas sim, que conhecem a realidade E sabem apreciar o melhor que ela tem a oferecer É isso mesmo Mantenha o foco no agora Perceba que a maioria dos pensamentos negativos Flui em duas direções distintas Ou ele vai para o passado Te levando a se culpar por algo que já aconteceu Ou ele te leva para o futuro Através da ansiedade Sobre o que ainda vai ou não acontecer Nos dois casos, essas ideias Podem gerar estresse E comprometer a atenção no momento em que mais importa O agora Para eliminar esses pensamentos de culpa e ansiedade Reoriente sua atenção E mude o foco para o aqui, agora Dê ao momento presente Sua atenção total e absoluta Observe o ambiente em que está Os aromas, sabores, cores, texturas Viva cada experiência ao máximo Lembre-se, hoje é o que você tem Ontem já foi E amanhã você não sabe se vai ter A sua mente é muito mais poderosa do que imagina Aprenda a usá-la ao seu favor E ouse ir além Você tem este poder Ele está na sua mente Mude os seus pensamentos E a forma de agir Para deixar lá atrás aquilo que é ruim E construir um futuro mais feliz e saudável O ponto de poder está sempre no hoje Só o presente pode trazer novas sensações E mudar o curso da sua vida O nosso pensamento é o grande e responsável Pelas coisas boas ou ruins que nos acontecem Os pensamentos positivos estão relacionados Ao que desejamos e amamos E os negativos se ocupam daquilo Que não desejamos e nem amamos A americana Louise Hay, autora do livro Ame-se e cure sua vida Explica que o poder da mente É capaz de mudar os padrões de pensamento E transformar o cotidiano das pessoas Para melhor Inclusive afastando doenças Os pensamentos negativos Atraem coisas ruins para a sua saúde E para a sua vida pessoal Profissional, amorosa e até mesmo financeira O segredo é mudar este padrão Através do poder da sua mente Vamos entender então Por exemplo Para conquistar a plenitude Conheça o caminho da sua iluminação interior E encha a sua vida de amor Sucesso e saúde Crie um futuro próspero Quando pensamos Emitimos uma descarga elétrica Que gera um campo eletromagnético Capaz de atrair o que estamos vibrando Se agirmos de forma positiva Atrairemos coisas boas Por exemplo Se você quer ser financeiramente bem sucedida Precisa se imaginar em situações prósperas Você não pode pensar em dívidas Ou vai atrair esta energia para a sua vida Na verdade Toda criação ao pensamento Precisa estar alinhado com seus sentimentos Mude a maneira como se sente Se o que você está sentindo não é bom Faça mentalmente uma lista Das coisas que você adora Valem cidades, países, pessoas, empresas Serviços, esportes, música, filme, animais Flores, tipos de roupa Casas, móveis, livros, revistas Carros, comidas A lista é infindável Você pode pensar enquanto se arruma de manhã Caminha, dirige Agora Coloque tudo no papel Escrevendo esses pensamentos bons e positivos Que acabou de desejar Tente Você vai se surpreender com os resultados Pois isso ajudará a afastar da sua mente As coisas que não tem a menor função Liberte-se das amarras Tudo é pensamento E pensamentos podem ser mudados A mente está estruturada Pelas nossas experiências Frustrações e equívocos Vivenciados Por isso É claro Que não vamos criar nada novo Se não nos livrarmos Dos pensamentos torturantes Perdoe Parar de sentir raiva Ou ressentimento de alguém E sobretudo de si mesmo É um processo benéfico Isto fará você se livrar do passado Eu sei Não é muito fácil perdoar Mas é necessário Ao perdoar Vai trazer para a sua vida Paz E muitas outras oportunidades Que lhe ajudarão No decorrer de sua vida É um exercício diário Pois vivemos numa sociedade Que muitas vezes Nos prejudica muito Mas você não está sozinho Se não está conseguindo Alcançar este perdão Peça ajuda Temos ferramentas terapêuticas Incríveis Que ajudam você A esquecer E até mesmo Perdoar Aquelas pessoas Ou situações Que lhe trouxeram Infelicidade Tristeza E até mesmo raiva Aceite-se A autoaprovação E a autoaceitação No aqui e agora São a chave Para a mudança Sim Quando perceber Que pode escolher Começa a olhar Para trás E entender Que fez o melhor Que podia Presa ao passado Você só vai reviver Estas limitações E repetir o padrão antigo A autoaprovação E a autoaceitação No aqui e agora São a chave Para a mudança Quando perceber Que você pode escolher Começa a olhar Para trás E entender Que fez o melhor Que podia Presa ao passado Você só vai reviver Estas limitações E repetir o padrão antigo Esteja no presente Como eu já falei É hoje É agora O ponto de poder Está sempre no hoje Só o presente Pode trazer Novas sensações E mudar o curso Da sua vida Quero aproveitar E te fazer um convite Para uma palestra Gratuita Aqui no meu consultório Em Jundiaí São poucas vagas Porque a minha sala Não é tão grande O tema será Reprogramação mental Com músicas binaurais Totalmente grátis No dia 22 de junho Um sábado Às 14 horas Lá em Jundiaí Precisa se inscrever É gratuito Me liga Pois temos poucas vagas Pode se inscrever Diretamente no meu site Ou pode também Me ligar No 11 9 9656 9137 Traga seus amigos Suas amigas No 11 9 9656 9137 Ou no site Maestro Marcelo Fagundes .com .br Tá ok? Mas como a música Binaural Pode te ajudar Nesta reprogramação Mental positiva Mudando a sua vibração Oh, vamos ver Se você tem este hábito De só ver a negatividade Das coisas É porque seu cérebro A sua mente Está programada para isso É inconsciente Quando percebe Já está pensando Algo que não deveria Lembre-se Todos os órgãos Do nosso corpo Exceto o coração E o diafragma Recebem ordens Do cérebro Para funcionar Por esta razão É comum Vermos pessoas Por exemplo Com morte cerebral Mas o coração Continua batendo A pessoa está viva Mas se o coração Para Tudo para E o cérebro Morre em alguns minutos Sem a oxigenação Vinda pelo sangue Pois bem Por alguma razão Seu cérebro Está programado Para ficar no passado Nas frustrações E isso pode ser alterado Mudando estas frequências mentais É exatamente isso Que a música Binaural faz Ela reprograma O seu cérebro Principalmente Dos desanimados Dos negativos E a pessoa Começa a perceber E aceitar As coisas boas Que a vida lhe dá O tempo todo Tenho tratado Muitos casos De pessoas Que não aceitam Suas vidas Suas escolhas E não tem coragem Ou determinação Para mudá-las E as músicas Binaurais Própria para este tratamento Fazem estas alterações E você pode experimentar Agora mesmo No nosso aplicativo Intact Esta técnica É comprovada cientificamente Por grandes centros De pesquisas Como Harvard Instituto do EEG Grandes pesquisadores Da Europa Em especial Na Alemanha Você pode experimentar Gratuitamente Os tratamentos Específicos Que temos disponíveis No nosso app Aplicativo Para Android Procure por Intact Na loja do Google Ou através do meu site Lá tem um link Disponível para você Instale já E comece A ouvir Minhas composições Terapêuticas Não é uma música Comum gente Ok É uma terapia Intact O app Intact Nasceu com a proposta De tratar as pessoas Com as músicas Binaurais Compostas Exclusivamente Por mim O app Está em quatro línguas E é um sucesso mundial Baixe o seu agora Intact E tem uma vida plena Mas se você não tem celular Android Pode se consultar Diretamente comigo Atendo aqui Nos meus consultórios Em Itatiba Jundiaí E agora também Aqui em São Paulo Me liga Ou mande uma mensagem Combinamos Ok No 11 996569137 Repetindo 11 996569137 Quero também aproveitar De fazer um convite especial Para você Que mora aqui Na grande São Paulo Nos dias 8 e 9 de junho Acontece aqui em São Paulo A feira Mercado Místico Aqui na Avenida Paulista No Clube Horns A entrada é franca E eu estarei lá Expondo E também aplicando O teste De bioressonância A entrada é franca Venha participar Me conhecer pessoalmente E iniciar Sua reprogramação Com o uso Das músicas Binaurais Me visita lá no site www.maestromarcelofagundes.com.br Ok É isso aí E você Todo programa Eu falo um pouquinho Sobre o teste De bioressonância Que é um teste De saúde completo Não invasivo Não tira uma gota De sangue E no final Você recebe Um laudo completo Sobre sua saúde física Que é até mesmo emocional Todos podem fazer Mulheres grávidas Bebês e crianças Que não conseguem Se expressar Falar o que está sentindo E até mesmo Em pessoas acamadas Sem nenhuma comunicação Com o meio externo Somente pessoas Com marca passo É que não podem Desfrutar Deste maravilhoso E rápido método De teste De check-up O uso do aparelho Pode desprogramar O seu marca passo Se fosse fazer Este check-up Num médico tradicional Gastaria muito dinheiro E tempo Desfrute da ciência Da bioressonância Isto é feito De maneira geral Enquanto você segura Um bastão De ressonância magnética O aparelho Escaneia Todo o seu corpo E transmite As informações Para o computador Onde as informações Escolhidas São analisadas E transcritas Em forma de laudo Venha conhecer Este exame Acesse Lá no meu site Tem um filme explicativo Maestro Marcelo Fagundes .com.br Temos um vídeo Também Se você quiser Eu posso mandar Sem nenhum compromisso Este vídeo Para o seu WhatsApp Então me pede Pelo WhatsApp No 11 9 9656 9137 E eu mando Para você Este teste Sem compromisso Quero aproveitar Neste domingo Para convidar você Que tem um pequeno negócio Ou é terapeuta E sempre quis Divulgar sua empresa Ou serviços Aqui na Mundial E nunca conseguiu Por ser um valor alto No meu programa Semanal Tenho a possibilidade De estar divulgando Você e seus produtos Com um investimento Bem baixo Olha só Neste momento Eu estou falando Para mais ou menos Umas 18 mil Pessoas Que gostariam muito De te conhecer Também Não vou fazer Comercial de vocês Sim um testemunhal Falando do seu trabalho E indicando Seus serviços Me liga E conte o que você faz E montamos Uma estratégia Para a divulgação De seus serviços E produtos Aqui dentro Do meu programa Mente Poderosa Me liga No 11 9 9656 9137 É isso aí Você sabe Que sou especialista Na terapia Com músicas binaurais E faço Atendimento diferenciado Clínico Me especializei Em atender E entender As dificuldades De cada paciente E criar uma música Específica Para cada um deles De forma Totalmente individual Trabalho em todo o Brasil Através do nosso Centro de pesquisa Na cidade de Jundiaí E Itatiba Com agendamento prévio Posso atender Até por telefone Ok? Veja só uma listinha Do que a gente pode Tratar com as músicas Binaurais Zumbidos Déficit de atenção Em crianças e adultos Vícios no álcool E no cigarro Pressão alta Estresse e ansiedade Tristeza crônica Mal humor Insônia Alergias Doenças respiratórias Dores crônicas Cefaléias e musculares Obesidade Falta de apetite Anorexia e bulimias Falta de foco Motivação Síndrome do pânico Traumas e medos Aumento da sua Criatividade e inteligência Perda da memória atual Ou passada TPM Rejuvenescimento E até mesmo AVC Você deve conhecer alguém Que tenha algum destes problemas Então indica a terapia É muito eficiente E sem nenhum prejuízo ao paciente Atendo crianças a partir dos 4 anos É só me ligar e agendar Agora atendendo aqui em São Paulo também No 11 No 11 996-569137 E visita meu site MaestroMarceloFagundes.com.br Estamos chegando aí ao nosso final Do nosso programa desse domingo No dia 26 de maio Quero agradecer muito a toda a equipe Da Rádio Mundial A equipe lá do Workshop 5 Saúdes Do pessoal também do Consciência Cósmica Onde eu fiz um evento aí Umas duas semanas atrás Foi realmente um show Tenham todos uma ótima semana Fiquem todos com Deus E na semana que vem No domingo que vem Estou de volta aqui Com o nosso programa semanal Mente Poderosa Até lá Tchau Tchau